Pontes nos leva a novos horizões Louvo a Deus pela minha linda esposa Renata Deus abençoe por estar aqui comigo Começamos em casa, era 4 horas da tarde Chegamos 7h30 aqui no tempo Ali perto de Nauja de Ângela, eu moro em Guaianazes Um pouquinho pra lá de Guaianazes, pertinho Pra glória de Deus E ela mora numa cidade chamada Alfenas Morava em Minas Gerais Chamada Campo Grande, meu Deus do céu E ir lá pra você ir pra outra cidade chamada Boa Esperança Você tem que atravessar uma ponte muito grande Então por isso que eu falo que a ponte é importante Pra nós estarmos aqui Deus usou ele como um ponte E eu creio que Deus vai abrir muitas portas pra nós Nessa ponte Abra sua Bíblia comigo, um dos simóticos Evangelho segundo escreveu Vosso amigo Evangelista Lucas Eu unia mensagem, mensagem bem simples Mas eu creio que Jesus vai falar no meio da simplicidade Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu O Evangelista Lucas Capítulo de número 5 Versículo de número 1 Esse autor Foi um homem que Tem uma sabedoria muito grande Dada por Deus escrevendo este lindo evangelho ao qual leva o seu nome para um certo teófilo e aqui ele traz muitas coisas interessantes revelações do nosso Senhor Jesus escreveu também o livro da igreja primitiva qual nós conhecemos muito bem o livro de Atos, os apóstolos mas ele é tremendo e Deus tem uma revelação para você aqui nesta noite que diz assim e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Jerusalém e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores havendo descido deles estavam lavando as eu quero ler mais uma vez o verso de número 2 que diz assim e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores havendo descido deles estavam lavando as estamos diante de uma história tremenda de um milagre dos milagres de Jesus tremendo e também conta a história de um grande pescador que Deus tinha um propósito muito maior na vida dele mas antes de pregar eu vou louvar a Deus um louvor eu gosto de louvar a Deus a número 6 graças a Deus louvado seja Deus aleluia mas santo tempo que eu estou aqui Deus na tua presença em oração como o sacó insistiu pela bênção eu também estou insistindo me abençoa ó Deus grande o Senhor não vou sair da da Senhor meu coração eu sei que a noite está passando e o dia vem raiando o prestígio da visão ó Deus grande Deus quando a sua bênção me ofereci manda-se quando a sua bênção me ofereci assim fizesse uma promessa para mim tu sabe Senhor que eu acredito ó que a senhora que eu sou insistindo muito estou pensando que eu sou desistir fizesse uma promessa para mim tu sabe Senhor que eu já fosse você não estava olhando eu estava olhando eu estava olhando glória pra ele hoje eu vou sair com a minha bênção hoje eu vou sair com a minha bênção eu vou sair daqui diferente eu vou sair daqui eu vou sair daqui eu vou sair daqui eu vou sair daqui dando glória Deus eu vou dar glória pra ele eu vou dar glória pra ele porque eu vou dar glória eu vou dar glória e eu vou dar glória O seu mal vou sair daqui E o nasce em dor meu coração Eu sei que a noite está vazando E o dia vem raiando Preciso da bênção Ó Deus grande Deus manda a sua bênção Eu preciso Manda-se pra agora Eu me esqueci Ao entrar no chão de molhado Aqui nesse recigo Que é honrar que é que chega Ó meu amigo Vem se ver agora porque A dor é poder até aqui Vem se ver no pentecoste lá Mas ele também tem pentecostes A tua pai o tempo para a pai Porque a daia serve a tua Hoje eu vou sair com a minha bênção Hoje eu vou sair com a minha bênção Hoje eu vou sair com a minha bênção Hoje eu vou sair com a minha vitória Eu vou sair daqui de feliz Eu vou sair com a minha bênção Eu vou sair aqui the Ellen Eu vou sair com a minha bênção Eu cheiro de cheiro que me guardo pra sair Pra minha bênção, hoje eu vou sair pra minha glória Eu vou sair daqui pra mim, eu vou sair daqui Eu vou sair pra minha bênção, hoje eu vou sair pra minha glória Eu vou sair daqui pra minha glória Eu vou sair pra minha glória Fica pra minha glória Fica pra minha glória Fica pra minha glória Fica pra minha glória Tudo vai acontecer, tudo vai acontecer Ei, se preparar Os dias que não existem O Senhor nos envolve Sair de frente daqui Tão glória Vai pra glória É pra glória Jesus tá aqui A outra ele cai A água acontece Ao enfrentar o milagre vai A bênção chega A prosperidade acompanha Ele é o dono da bênção Ele é o maior produtor E criador de milagres Ele é o Senhor A lava, chorebado Querem terminar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Será que o Deus vai me perguntar Deus Por que Deus não é Compreendido Eu falei Se Deus fosse pra ser compreendido Por mim e por você Ele não seria Deus Jamais nós vamos conseguir compreender Ele é muito grande Nós podemos estudar 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 Tentar Tentar Mas não vamos chegar Nem ao mínimo Perto porque Ele é o maior Ele é o maior E vemos aqui Um texto Deus mudou Minha vida mesmo Por que O evangelista Alonso Passou o mar Já acompanho um pouquinho Da minha trajetória Eu passei muita fome Nesse lugar Eu me muito De favor Hoje Pela misericórdia De Deus Deus lhe dê Essa esposa Abençoada Linda Tá com Ele profeta E tá nascendo Vai nascendo Tá nascendo Um negócio Quero ir embora Tive a casa em paz Então profeta Abençoado Hoje eu moro Uma parte da minha Que Deus preparou Para mim Pagou o véu Eu moro Moro Estudo novo Deus é Deus O meu lar Mas já me mostrou Mas já me mostrou Mas já me mostrou Estamos diante Do texto bem conhecido E bem pregado Mas cada um Deus dá uma interpretação Uma revelação Deus me deu Uma revelação E eu vou pregar Dentro daquilo Que Deus me deu Irmãos Jesus Ele sempre Será O maior pregador Jesus é um pregador Que ele não media Lugar para ele pregar Se fosse necessário Ele pregava para dois Se fosse necessário Ele pregava Para uma multidão Vemos que um dia Na casa de Marta E Maria Jesus Ele começa a pregar Marta Fica preocupada Porque Maria Em vez de ajudar Ela a fazer Os afazinhos de casa Sentou e começou A ouvir o mestre E Marta Perguntou Oh Jesus Não se incomoda aí Porque ela não está Me ajudando Ela disse Maria escolheu A melhor parte Vemos também Jesus pregando Numa casa Foi lá no livro Evangelho de Marcos Capítulo 12 Lá em Cafará Vemos Jesus também Pregando o monte No monte No monte da Soliveira Sabe por que Jesus Gostava de pregar No monte No lugar alto Porque no monte É um lugar onde O vento bate bem forte E naquela época Não tinha um retorno Abençoado Um microfone Como esse Para pregar Então conforme Ele é pregando A sua voz E a suando No monte Jesus pregou No monte da Soliveira Jesus também Gostava de pregar Também na sinagoga Aos 12 anos Jesus pregou Na sinagoga Mas agora Eu vejo o meu Jesus O nosso Jesus Indo para um lugar Muito diferente Do monte Da sinagoga Da casa De Maria e Marta Agora o meu Jesus Ele está indo pregar Lá no lago De Genesaré E o povo É meu irmão O povo queria Compreender o mistério De Jesus E eu vejo Que o povo Não estava entendendo A caminhada No México México nós podemos Ir para outro O lugar Mas por que Tu quer ir Para o lago De Genesaré Deus Olha por teu Porque Deus Tem uma obra Aqui hoje É diferente Jesus Ele foi Para o lago De Genesaré E a Bíblia Diz que Lá no lago De Genesaré Havia alguns Pescadores Em Pai E serviço De pesca Antigamente Era um serviço De pai Para filho Era o maior Rendimento Financeiro Da época Era ser um pescador Era como se fosse Uma profissão Do metalúrgico Uma profissão Daqueles que mexem Com computação Porque era uma profissão Muito forte A profissão A profissão de pesca E Pedro Eu creio Desde pequeno O vento da sua mãe O seu pai Já olhava Dizia Olhava O vento da mãe Oh meu bem Está vendo Esse menino Aqui Ele vai ser Pescador Igual o pai Ele vai pescar Ele vai pescar E vai pescar Muito Irmão E assim foi Pedro se torna Um pescador Irmão Mas ninguém Irmão Querem ver O mesmo jeito O projeto Nosso é crescer Ninguém quer ficar Só no mesmo estado Não A tendência Do ser humano É crescer Prosperar E Pedro Com muito esforço Ele consegue Adquirir Uma sociedade Consílio Ezevedeu E adquire Um barco De pesca Eu imagino A cena Quando Pedro Conseguiu Adquirir A sociedade A alegria Que Pedro Ficou E dizendo Agora será A minha vez A vez Da mirada Agora eu vou Pescar Como nunca Pesquei Na vida E assim Às vezes Nós Damos um passo Maior A nossa vida Achamos que as coisas Vão mudar De uma hora Para outra Achamos que as coisas Vão ser Quando nós Tomamos posição Daquilo que tanto A gente luta Diz Agora vai ser a vez E começa A contar vitória É assim Às vezes Antes de vir Para pelejas Eu sou vitorioso E nem para pelejas Foi Então Pedro Ele começou a cantar Hoje vai ser o dia Hoje a noite Vai ser a inauguração Do meu barco E hoje Eu vou pescar Muito peixe Tu vai ver Quanto peixe Eu vou chegar em casa E pior coisa É quando a gente Fala para alguém Que vai dar certo E quando não dá certo É uma frustração É irmão É uma prova É uma luta Eu imagino Pedro olhando para os seus amigos Teu amanhã Pode ser melhor do que o teu hoje E Pedro acreditava Que o amanhã Que o amanhã dele poderia ser melhor do que o hoje Eu não sei Eu não sei o que está passando Eu não sei o que está passando a tua vida Mas eu creio que tu acredita Que o teu amanhã pode ser melhor do que o hoje Algo vai acontecer Na tua vida Hoje Então o perdão feliz da vida Entra no barco Com seus amigos E diz E agora Eita Imagina Que noite Vitoriosa Que noite Abençoada Irmão E tem hora que é assim Nós olha para a nossa vida E diz Hoje vai ser o dia Hoje vai ser a hora E as coisas não vai De grande Aleluia É isso É isso É isso É isso Passa meia noite Passa uma Passa duas Passa três Passa quatro Passa cinco A noite vai andando Lançando a rede Trazendo a rede Vazinha Glória a Deus Lança a rede E traz a rede Vazinha Olha Lá mais Se fosse alguns Que eu conheço Por aí Se fosse pescar A noite toda E não Cansasse um peixe Ele não ia nem Ele ia descer do barco E voltar para casa Murmurando Desviado Mas cheia a crente Irmão Por isso que Jesus Ele foi lá Do lado de Genezaré Porque ele estava Procurando alguém Que acreditava Ele estava Procurando alguém Que confiava Que tinha fé Tem gente que a vida Não muda Não anda Porque não acredita Não tem fé Só anda pelo empurrão Cristo não pode andar Sendo empurrado Pelos outros Ele tem que acreditar Que o amanhã dele Pode ser melhor Pedro desce do barco Se fosse outro Irmão Eu ia dizer Eu vou embora Eu não quero saber Irmão Tão interessante E tão bonito Que a Bíblia Deixa bem claro No verso 2 E viu estar Os pescadores Lavando as redes Ele ouviu Ele disse Eu não pesquei Porque você foi Irmão Ele viu Pedro Lavando Pro dia seguinte Preparando a rede Pro dia seguinte Será que você Tem coragem Irmão Passou a noite Toda Diz pra todo mundo Que ia pescar De repente Não gera nenhum peixe Será que você Tem coragem De olhar pros seus amigos E dizer Amanhã nós vamos Pescar de novo Amanhã nós vamos Amanhã nós vamos A revelou Os amigos Que nada Pedro Vou voltar pra casa Dizem não Vamos lavar a rede Porque amanhã tem mais Quando Jesus viu Pedro Dizendo isso E lavando a rede Jesus olhou É deste Que eu preciso É deste Que eu preciso É o melhor Que se vê o Deus Imagina assim A Pedro lavando as redes A língua diz que Mil estaltões Os pescadores Na fronte da rede Jesus olhando Pra Pedro E se Pedro Pois não senhor Posso entrar no teu barco? Fica à vontade senhor Vou pro nome Aleluia Só que Pedro Irmão Ele teve um problema Eu creio mesmo No meu pensamento No meu psicológico A Bíblia me dá direito Pensar De imaginar O cenário Na história Pedro Pedro olhou Ele disse Está bom Entrar Quando ele Entra no barco Ele esquece A rede Deixa lá Aí Jesus Olha pra ele Filho Traz a rede Com você Meu Deus Aleluia Tem crente Esquecendo a rede Em casa Tem crente Colocando a rede Escondida No quartinho Guardando ela E deixando a poeira Comer A rede Tem que estar Com você Irmão A ferramenta Que Deus Tem que estar Com você Ela não pode Ficar guardada Não querido Ela tem que estar Com você Aleluia Aleluia Aí tá bom Jesus O senhor está Mandando eu pegar A rede Eu vou pegar A rede Eu vou pegar A rede Aí Jesus Olhou pra ele E disse Aleluia Pedro Eu quero Enquanto Tem gente Que é assim E se prepara Jesus A vida Tá toda Aprovada Algo tá acontecendo De ruim Na tua vida Uma prova Uma luta Jesus Toma a conta Fala com você Ele entra Na tua situação Tem gente Tem essa Atitude Pego Senta Eu quero Enquanto Jesus Entrou no barco Jesus Está no barco Já Aí Jesus Eu falei Pedro Tu vai Ficar sentadinho Levanta aí Levanta pra que Mestre Afasta o barco Da terra Mas Jesus Tu não vai me ajudar A empurrar o barco Não Vou nada Tu dá conta Tu consegue Ei Quem tem que empurrar O barco Não é Jesus É você Meu Deus Quem tem que empurrar O barco Não é Jesus É você Aquilo que você Pode fazer Não vai fazer Com você É você Que tem que fazer É você Que tem que Empurrar O barco Aí eu vejo Uma situação O crente O crente Ele nunca Pode se Acomodar Tem crente Que é batizado Com o Espírito Santo Fala em língua Estranha Profetiza Aleluia Deus Hoje Ele já se Acomoda Não Ele começa A empurrar Começa A empurrar Porque Jesus Não gosta De crente Preguiçoso Tem que empurrar O barco Aleluia Crente Preguiçoso Irmão Tem compromisso Jesus Jesus Valeu Jesus Ele já empurra O barco Aí o Pedro Imagina Olha assim Aquela multidão Tudo olhando Porque A alvore assada Para ouvir A palavra De Jesus Pedro Numa luta terrível Numa prova Terrible Jesus está Dentro do barco Dele Mas em vez De receber O milagre Jesus Manda ele empurrar Meu Deus Eita Beleza É assim Nós está Numa prova Não vale Em vez de Deus Nos abençoar Deus manda Nós orar Nós buscar Nós jejuar Nós empurrar E nós diz Mas Senhor Eu estou precisando Do milagre E Deus está dizendo Eu quero que tu Empurre o barco Ele chegou de novo Dentro do barco Sua aqui Meu irmão Sua aqui Pai Eu estou Gordinho Graças a Deus Vamos chegar lá Aleluia O teu nome Santo é minha esposa Ela falou Vai embora Quando ela nasceu Volta No nome de Jesus Isso vai embora Irmão Que incrível Que incrível Agora O meu Deus É ligado Na terra É ligado No céu Irmão Eu imagino A cena Pedro 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 sentou Se esforçou Sua camisa Quando Jesus Estava Afasta o barco Da terra Ele estava dizendo É necessário Se distanciar Algumas coisas Para poder De mostrar Algo De ser Inagural Só que Pedro Sentou Era Pedro Se esforçou Pedro Aquele que estava De morrer Fez Tudo No milagre Só que Em vez de Jesus Orar de cara Para ele dizer Prega O tom Posso Ele sentou E teve que ouvir O servo Outro teste Que Pedro Teve que ter Paciência Crente Agoniado Avechado Não alcança Nada Crente Tem que ter Paciência Dizem que Jesus Pregava Meia hora Quarenta minutos Duas horas O sermão De Jesus Era muitas horas E falou Pregando E a multidão Ouvindo E você acha Que quando Jesus Ia pregando O milagre Não ia acontecendo E ia Era coxo Agando Era sempre Enxergando Era demônio Sem esforço E o peixe E o barco De Pedro vazio E a rede De Pedro vazio Tem hora Que o teu irmão Vai passar Da tua frente E não vai entender Senhor Eu estou fazendo tudo Eu estou empurrando o barco Eu estou sendo obediente Mas por que não vai Espera A tua hora Vai chegar E quando chegar Ninguém vai poder Parar você Vai esperando Foi em sexta-feira Eu vou pegar A febre É tudo No retiro Falou E o Senhor Pega E o nosso Sexta-feira Tu já está E quando eu fui Pregado Pregado Tirei Mais amestroso Mais em lugar Sempre Diga Com o Olha Só que Quando ela estava Lá De seta Ela ficou Aí o que acontece Eu disse Como Nós estávamos Já atrasados Porque é longe Eu moro em Guaianase Aí minha esposa Vamos pegar o metrô E o Itaquera Eu disse Não vem Essa perua Demora demais Dá uma volta Vamos pegar o Guaianase Ela disse Tá bom Quando chegou Ali no ponto de ônibus Eu estou esperando No ponto de ônibus De repente O carro para O tipo Eu não Tu vai para onde? Tu está indo para a estação Isso eu estou A minha esposa Me pega pelo braço E diz Tu não conhece o rapaz Tu já vai entrando Eu disse Ele vem no bar Comecei a pregar Para ele Olha O nome dele é César É um pastor Desviado Madureira Dois anos Que está desviado Deus colocou Ele para o pregado Para ele Esse dia Eu fui pregar Na vigília Na Batista da Fé Lá em Diabema E quando eu estava Para a Batista da Fé No ônibus Perdido Porque não tinha como chegar Pega o tempo O motorista O motorista Não sabia o nome da rua Pega o tempo O cobrador Ninguém De repente O moço levanta Quando Deus Manda até o diabo Pega essa Que vida O homem Leu para mim Deus Se eu conheço Essa igreja Minha mãe de santo Mora na rua De trás Essa igreja Eu digo Que você Tem que descer Jesus Quando quer te levar Na ponta da filha Ele te coloca lá Ele usa A terra Ele usa Mas que Você chega 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 Tu não vai chegar Atrasado Não Tu vai chegar Na hora certa A tensão Vai ser Na hora certa De Deus Na corrida Para nós Sinalizar Pedro Começou Onde o servo, era coxado curado, paralítico, ele coado, nada, e ele lá, todo dia para receber a bênção, e creio que assim, às vezes, nós só buscam, e já pensam, mas se acordar, a noite da vitória, aí quando chega na hora do culto, Deus não fala com você, você vai embora de mão vazia, você, meu Deus, imagina, eu já passei por esse dia, nós ferem casar sem dinheiro, irmão, eu fui pregar na Assembleia de Deus de Itapevi, do Madureira, e eu estava pregando lá no Madureira, do Itapevi, aí quando eu subi na tribuna, Deus falou comigo, para o mar, se encerra, olha aquele irmão, olha aquele irmão, estou vendo, ele vai te dar um cheque, mas aqui, mas é assim, né, nós que a bênção quer escolher o jeito que vem, e eu falei, mas aqui, irmão, então, gente, não me lembro, irmão, preguei, quando eu acabei de sentar, o pastor pegou o microfone, aquele irmão chegou de mim, pastor, Deus mandou te dar isso em cheque, glória a Deus, que pode dar glória aí, meu esposo, está comigo, e eu falei, Jesus, quando eu olhei o cheque, cinco estrelas, irmão, em Itaú, oitocentos reais, quase, no cheque, Deus, quando quer abençoar, ele abençoa do jeito que ele quer, o lavamento é o que ele quer, e você não imagina, para te dar vitória, e não se você está na prova, está empurrando o barco, e as coisas falhassem, que não estão andando, continue empurrando, porque vai chegar a hora de Jesus, vai dar a hora de mudar a tua história, para te dar a hora, a luz se está no momento, só que antivamente, antes, Jesus sentar o ar, e ver todo mundo, em cidade pequena assim, quando acontece uma coisa, todo mundo fica sabendo, então quando ele, o pesco, já todo mundo sabia, que ele era um pesco da água, então quando não vai lá para Pedro, Pedro faria, só que agora, olhava para Pedro, e via Jesus, na vida de Pedro, Vai olhar pra você Vai ver Jesus já com a vida Vai olhar pra você Vai ver que você não tá sozinho Quem tá do teu lado é o leirão Da tribo de Judá É aquele que não quer E peleja É aquele que quando entra Ele entra pra vencer A pente que me para Chegue-me com a ponte Chegue-me, pegue-me, lá-se Se prepara porque Algo vai acontecer Tu tá empurrando o arco As coisas não tão fluindo Jesus está se levantando Pra te dar uma palavra de memória Na tua vida Algo que vai mudar a tua história Aleluia, aleluia Ele é o nosso levador Ele é o nosso levador Ele é o moleque Vai ter mudança de Deus Deus já fez cada coisa na minha vida Se eu começar a contar que eu passo a noite toda E não termino de contar o que Jesus fez Deus é Deus de milagre Não se preocupa não Faça que me entendo Continue acreditando Que o teu amanhã Pode ser melhor do que o teu hoje Ou ela vai A submetida Só vou falar porque Jesus está Tocando meu coração Não vou falar Olha, não tá nem bom Eu tô finalizando Aleluia Só um testemunho O que eu passei Só um pouquinho Irmão Irmão, eu não aprova Evangelista Evangelista Nos conheceu Participou Viu minha prova Evangelista Também viu minha prova Eu estava dormindo no quartinho Que uma irmã cedeu Conheceu uma irmã Lá na Lula da Paz E o dia que aquela irmã Pedisse pra mim Crente assim Crente dá uma palavra pra você Irmão Tem gente que infelizmente é assim Mas não cumpre nada Aquilo que fala Mas a palavra de Jesus Era cumpre Falou Tu pode ficar E até tu melhorar Nessa perna aí Irmão, passou o tempo Essa mulher pede a casa pra mim Não tinha pra ouvir Não estava recebendo MSS Acidentado Todo engaiolado E o Senhor Falou comigo Meu filho Eu não vou te abandonar E agora Sabe o que é Você passar dois anos Oito meses Está só Então eu passei Mas Jesus Não me abandonou Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu lembro que naquele quartinho Eu viajei Fiz uma viagem missionária Pra Júlia E cheguei da viagem Fui pra casa Fui pregar tarde Preguei da noite Cantei numa vigília Com uma gaiola E duas corretas Cheguei da vigília Em casa Seis e meia da manhã Nesse quartinho Onde até tinha O marido Dessa irmã Ela fechou Era um bar Ela fechou O marido fechou Fez um bar Com uma tábua Ela fechou E deixou ali Com uma cara Um quartinho E ali aquela irmã Cheguei Seis e meia Sete horas Tinha meia irmã Que cuidava minhas coisas Diga Um marido dela Mas que fazia Que a gente Me levar Meu almoço E casamento Enquanto muitos crentes Não iam ter coragem De ter muitos crentes Que diziam Que iam me ajudar E não iam Porque tinha sido Meu Deus É assim Meu Deus Mas se Deus Não usar Aqueles que você Pensa Deus levanta Quem você Menos imagina E aquela irmã Eu fui lá Na casa dela Disse Irmã Me dá chato Eu estou muito cansado A perna está lixada Está doendo E eu preciso descansar Disse A dor do quartinho Pegou a chato E disse Para você se guiar E agora Irmã Chamei a irmã Agora no quarto Disse Se você quiser Arruma a porta Disse Eu não arrumava Porque eu sou crente Comecei a hora De frente da porta O vizinho começou A ver aquela situação E disse Arruma a porta Da prefeitura E eu disse Eu não E eu morei E disse Jesus Eu não aceito Morar na rua Eu morei na rua Sete anos Irmão Eu não aceito Morar na rua Prepara algum lugar Para me morar Deus falou comigo Na mesma hora E disse Meu filho Vai a casa De tal irmão Que eu já mantei De preparar algum lugar Para você Morar Aleluia Te ora da manhã E dizer Pastor Mas Deus Mandou eu morar Na tua casa Um capa desse Forte Com Beleza Pastor E a mão Diz Meu filho Mas quando Deus Fala Irmão Ele assina e bate Cheguei lá Na porta Desse irmão Comecei a chorar E Deus Falando Chamba E eu disse Não vou chamar Senhor Estou com o levo Porque irmão Fiquei com vergonha Uma coisa É para você conhecer Outra coisa Eu não sei impedir Eu passava Pronto Não sei impedir Por aí não Irmão Só para aqueles Mais íntimos Achei lá Que eu tinha coragem De pedir Mas muitas vezes Eu não pedia Às vezes Eu ia na igreja Pregar Eu cantava Às vezes Eu ouvia uma palavra Às vezes Eu estou Em um culto Por isso Eu ia em um culto Do lado Todo dia Que eu oferecesse Um bolacho Um pão Uma coisa O povo me dava Um copo d'água Eu disse Meu Deus Eu estou com fome Mas Jesus é maravilhoso Irmão E eu chamei ele Pelo nome Irmão Ele foi Deu um sorriso Abriu a janela Deu um sorriso Para mim Deu um pai do Senhor Veio Abriu o portão Eu com aquela cara Deu sem graça Ele olhou para mim E disse Não me conte nada Trinta minutos Deus me deu Uma visão Com você Com uma mochila E mandou Preparar o quarto Que me levou Na minha casa Para você morar Deus não deixa Ninguém Desamparado Pedro teve Ele quer esperar Mas porém O milagre dele Foi grande Aleluia E eu Um dia Naquele quartinho Eu morava No quartinho Que ele cedeu O caminho No fundo Da casa dele Usava o meio De fora Comigo Ele ia por sírios Com as sírias dele Graças a Deus Deus Tenho testemunho Até hoje Naquele lugar De eu morei E o que eu estava Naquele quartinho Era um quartinho Bem pequeno Cabinho Uma televisão Uma cara bem estreitinha Serra mesmo E um dia Eu disse Senhor eu quero comer Uma pizza hoje Como eu queria Poder comer uma pizza Mas uns oito meses Quase uma Colocou-me uma pizza De repente Evangelista Joga Você conhece? Bateu na minha porta Um senhor Na noite Eu disse Uma hora Uma hora Até Ele olhou pra mim Eu faço O senhor Estava Ele Mundo Adeus de amor Você conhece Eu não me recordo Eles sonhos Ali parados Ele olhou pra mim Michel Márcio Não quer ir na pizzaria Conosco hoje Não Agora Eu disse Eu sou tão lindo Jesus prepara a providência Na hora certa Na hora certa O milagre que Deus vai te dar Vai ser na hora certa Aleluia Aleluia Deus Você não quer o que ouviu 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 Na primeira É Pedro Jesus Parou Quando estava finalizando o túnel Só que o povo Queria oração Aqui graças a Deus Assembleia de Deus Não tem muito esse negócio Mas se você viajar Até na missão Lá no Minas Gerais Lá no sul No norte de Minas Onde a gente prega Lá o povo Lá irmão Quando o seu pregador Está pregando Está tudo esperando o oração Tem hora que você Se prepara Tu está indo pra lá Prepara aí Eu quero que você Se coloque de pé Com a atenção do pastor Aleluia Eu vendi a bala Com o gaiola Hoje eu sou pleno A palavra de Deus A misericórdia Foi uma coisa que eu lutei E eu lutei contra mim mesmo Para não viver pregando o evangelho Hoje eu vivo pregando o evangelho Do evangelho Que eu pago o meu aluguel Esse dia que até Cheguei a pagar o aluguel Não tinha muito tempo Para pagar o aluguel Deus vôo a pessoa Lá no Pernambuco E depositou o valor Do meu aluguel Deus é assim Deus ele suple Quem faz as coisas dele Com amor Prepara o povo Para nós finalizar Chave o chave de ouro Aleluia Quando estava encerrando A multidão Lógico que a multidão De glória A multidão estava toda lá O povo vai ter que ver O teu milagre Aqueles curinhas Dito cujo Que gosta de falar Porque tem gente Que é falador demais Né irmão Lá em Lina Gerais Fala curva inteiro Aquele povo curviteiro Vai ter que ver O teu milagre Vai ter que ver A tua atenção Viu meu irmão Glória a Deus Jesus olhou para o teu O teu pedão Está preparado Para que senhor Volta o banho alto aí Mas senhor Passei a noite toda De luta De prova Mas depois desse Retetelo Depois dessa Palavra gostosa Depois de eu sentir Essa presença Maravilhosa Eu tenho que ir Segundo a tua palavra Eu irei Quem anda na palavra Recebe milagre de Deus Quem anda na palavra Alcança a promessa de Deus Quem anda na palavra Não pede pelecha Ei Glória a Deus Aleluia Só que Pedro Foi um pouco curioso Eu creio Que Pedro perguntou Senhor Eu vou lançar a rei Mas quando os peixes Vai ter uma hora dessa Irmão O milagre Não se pergunta Como vem De onde vai Não Ele vem De onde chega De onde vem Não importa De onde vem De onde vai O importante Que vai acontecer O milagre O importante Que o milagre Vai chegar A Bíblia diz A Bíblia diz que era Aproximadamente 153 grandes Fecheis E quando Pedro Lançou a rede Eu falei Que Jesus Fique quieto Pedro Você lança a rede Quem vai mandar o peixe Sou eu Você lança a rede Milagre para a tua vida Eu posso dar glória Para ele Que eu possa dar glória Para eu chegar aqui Nessa noite Passei por muitos Altos e baixos Dessa vida Fui humilhado E malgratado Calmeado E desprezado Esquecido Passei muito tempo Escondido Mas eu chegar aqui Passei por muitos Margar ajoelhado E eu sou da boca E se eu Se parei Nenhum pé Anguciar Muitas vezes De cabelo Mas eu posso Levantar a mão e dizer Mas eu venci Eu venci Eu venci Porque Jesus É meu Senhor Eu venci 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 Porque pra quem é Carmeada é show Eu venci Porque ele fez Campeão Eu venci Porque ele disse Você te dará A tua emoção Eu venci Porque ele disse Que melhorou o controle Eu venci Eu te dou glória Eu venci Eu venci Eu venci O mar e o papo e o vaso é limpar Mas eu venci, levo a dor e venci do ar Mas eu venci, eu venci, eu venci Eu venci Eu venci, porque Jesus é meu Senhor Eu venci, porque Ele 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 é meu Senhor O que é triste, mesmo assim Meu cérebro Você é O meu cérebro Olha, eu venci as mudas E as provações